E o Arte Popular? Hã? O Arte Popular tem uma fase muito boa, cara. O Arte Popular não tem fase boa. Cara, aquela fase daquele acústico MTV, super produzidão lá, você não curte? Não, não, não. Quem é o cara bom lá é o Leandro Lerarte. O Leandro Lerarte, a gente tá tentando trazer ele aí. O Leandro Lerarte é um cara diferenciado como compositor e como artista dentro desse meio. O que você vê nele? Ele tem um bom gosto em termos de melodia, ele sabe trabalhar harmonias que fogem daquele clichê horroroso de pagodeiro. Sim, tem até umas músicas com apelo social e tal. Sim, ele tem um trabalho, inclusive, que é um trabalho solo dele, que acho que fala sobre a mitologia da religiosidade negra, um negócio muito legal. Então, ele é um cara diferenciado. E ele é do pagode, se você for parar pra pensar. Cara, se você for perguntar pra ele, pergunta pra ele o que ele ouvia antes de entrar nesse mesmo pagode. É que o pagode, na verdade, é uma reunião de sambistas fazendo bagunça e tocando. Não, isso era o conceito do pagode nos anos 70. É, tipo... Que era aquele sambinha de bar, de boteco, todo mundo batucando o caixinho de fósforo. Se você pegar, por exemplo, o fundo de quintal. Pô, eu admiro o fundo de quintal. Os caras foram percussores, né? Percussores de quê? De, pô, toda instrumentação. Não existia banjo. Os caras trouxeram banjo pra um universo que... Pra músicas ruins. Então, mas... Então... Ah, os caras... Ai, que genial. Os caras trouxeram saxofone. Cara, mas e o resultado? Não, o resultado é uma merda. Mas eles trouxeram saxofone, não, né, cara? É, nem... Ah, mas aí é gosto... Tem saxofone? Não, eu tô te dando um exemplo. Eu tô te dando um exemplo. Mas aí é gosto pessoal. Aí é gosto pessoal. É, porque aí tem... Eles têm uma... Um mérito, né? Eles, a Bete Carvalho, todos... Eles revelaram esses caras aí que você tá dizendo. Não, não, não. Peraí, peraí. Você não pode colocar tipo popular e Bete Carvalho na mesma frase. Não, não. Tô falando fundo de quintal. Você não pode colocar fundo de quintal e Bete Carvalho na mesma frase. Não, não, a Bete Carvalho é a madrinha do fundo de quintal? Por isso mesmo. Por que não? Por isso mesmo. Porque a Bete Carvalho é uma sambista do final dos anos 60, dos anos 70. Ela tem toda uma carreira. Você apadrinhou o fundo de quintal. Não, mas o fato de você apadrinhar é porque você gosta daquele tipo de música. Agora, eu não sou obrigado... O fundo de quintal, eu já fiz banda pra ela várias vezes. Não, cara, o fato de a Bete Carvalho ser madrinha do fundo de quintal não é passaporte pra eu gostar. Ah, não. Pra gostar, gosto, gosto mesmo. Eu jamais... Tudo bem, Bete Carvalho, a padrinha Oscar, eu não coloco na mesma frase Bete Carvalho e fundo de quintal. Jamais. Imagina. Mas vários desses que você citou são derivações do fundo de quintal. Como é que é? Vários desses aí que você citou são derivações do fundo de quintal. Não sei, não vejo. Você pegar o Arlindo Cruz, era do primórdio do fundo de quintal. Você pegar o Jorge Aragão... Tá, mas o fato de... É que eles se destacaram e saíram, né? Não, cara, mas não só se destacaram e saíram. Eles se destacaram e saíram e fizeram uma coisa completamente diferente. Sim, não tem como negar que eles são bons. Completamente diferente. Mas a origem deles é ali, abaixo da tamanhão. Não, mas a partir do momento... Então, pra você ter uma ideia. Os caras saíram pra fazer outra coisa. Logo, eles não curtiam tanto aquilo quanto você tá imaginando. Cara, quando você acha que a banda é todo mundo amigo... Não, nós estamos todos juntos, fazendo o mesmo som, não sei o que. Esquece, cara. Não é nada disso. Você falou agora.